Vamos falar um pouco de saúde. Hoje é o dia mundial de combate à hipertensão arterial. A doença silenciosa é extremamente mortal. Atinge milhões de pessoas em todo o mundo. O repórter José Porto tem mais informações sobre este assunto. Vamos ver. A hipertensão é uma doença considerada uma epidemia já há alguns anos e atinge pelo menos 30% da população mundial. Mais de um bilhão de pessoas sofrem com a hipertensão, que é uma doença silenciosa e que acarreta sérios problemas e pode provocar outras doenças que também levam à morte. E hoje, no dia de combate à hipertensão, nós vamos conversar com o médico Marcelo Sandrin, que faz um trabalho orientativo, além, claro, do que ele já faz com os pacientes do consultório, para a gente entender um pouco mais dos riscos, mas como também sair desta estatística da hipertensão. Doutor Marcelo, é preocupante, né? E a gente tem algumas situações em cidades, estados, onde essa doença tem uma incidência maior aqui em Cuiabá. Alguns fatores chamam a atenção? Chamam. Aliás, um trabalho muito bem realizado aqui na Universidade Federal do Mato Grosso mostrou que Cuiabá é uma das campeãs, infelizmente, da incidência. Especialmente no segmento feminino, que em média tem menor incidência. Tem até fatores raciais envolvidos na hipertensão arterial. Nós sabemos que a hipertensão arterial é mais prevalente, muito mais agressiva, os níveis tensionais muito mais altos nas pessoas de cor, de teis negra. As pessoas são mais suscetíveis a ter problemas. Uma predisposição maior. É, e mais altos índices, às vezes de maior difícil controle. Agora, aqui nós temos em média, vamos colocar assim, um terço dos adultos, feminino e masculino, um pouquinho menos dos homens, hipertensos. E a gente tem que atentar. Essa doença é destrutiva. É uma doença que compromete o seu sistema cardiovascular. Pode levar você a doenças degenerativas ou doenças agudas que podem causar o fim da sua vida. Ou a diminuição da sua qualidade de vida, mas monstruosamente. Não basta só tomar o remédio. Nós temos fatores que são controláveis. Por exemplo, nós não controlamos a nossa vida de um modo que a gente queria totalmente. Mas as pessoas têm que aprender a cuidar do estresse. Que eu acho que hoje é um dos fatores mais preponderantes que temos em todos os lugares. A vida está tornando-se uma coisa complexa. Mas você pode diminuir o sal. Você pode praticar esportes. Você pode lutar contra a sua obesidade. Você pode encarar o seu estresse com mais seriedade. Não ficar só falando que está estressado ou brigando com as pessoas. E você vai aderir. Porque o tratamento da hipertensão é multidisciplinar. Quando a gente pede, você deve ir na nutricionista. E ouvir a nutricionista é porque precisa. Quando a gente recomenda você ir em uma academia, não é para fazer inscrição, gastar o dinheiro e esquecer de ir. Você pergunta para a pessoa, faz todo dia, esqueço, perco horário, eu tenho que trabalhar. Rapaz, você tem que mudar hábitos de vida. Se não, você vai perder para a hipertensão. Vai cortar anos de vida. Só para ter uma ideia, 25 anos de hipertensão arterial, média não controlada, pode te levar ao desastre de perder 5 anos de vida útil. Quando não adiantar o seu êxito letal inexorável, todos nós vamos morrer, né? Mas ninguém quer morrer cedo. Portanto, são as dicas hoje para você, num dia de combate à hipertensão, para você conseguir controlar essa doença, mas principalmente ficar longe dela, que é um grande gatilho e uma preocupação que pode levar, aí, claro, a outras doenças e, claro, provocar a morte das pessoas. Uma imagem do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cidade Alerta, Mato Grosso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho